Quando olho para mim, não me percebo. Tenho tanto a mania de sentir que me extravio às vezes ao sair das próprias sensações que eu recebo. O ar que respiro, este licor que bebo, pertencem ao meu modo de existir, e eu nunca sei como hei de concluir as sensações que a meu pesar concebo. Nem nunca, propriamente, reparei se na verdade sinto o que sinto. Eu serei tal qual pareço em mim? Serei tal qual me julgo verdadeiramente? Mesmo ante, as sensações são um pouco ateu. Nem sei bem se sou eu quem me sente.